Bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso evento especial hoje. Estamos muito felizes por ter cada um de vocês aqui reunidos para compartilhar conhecimento, explorar novas ideias e fortalecer nossa comunidade. Preparem-se para uma jornada de inspiração e aprendizado, que certamente nos deixará mais motivados e conectados do que nunca. Neste evento teremos a oportunidade não apenas de conversar sobre a automatização da auditoria interna, mas também a satisfação de realizar o lançamento oficial da plataforma KPMG Risk Audit & Socks Tool, carinhosamente apelidada de CRAST. Esta é a plataforma da KPMG para gerenciamento de riscos e controles estratégicos e operacionais e automatização de testes de auditoria interna. Meu nome é Marcelo de Ângelo, eu sou sócio da área de governança, riscos e controles da KPMG e eu gostaria de apresentar cada um dos colegas e profissionais que estão comigo neste dia. Primeiramente, ao meu lado eu tenho o Fernando Laje, sócio líder de governança, riscos e controles da KPMG. Tenho também aqui presente Thaís Mendonça, nossa sócia diretora, também da área de governança, riscos e controles, responsável pelo tema de riscos estratégicos, Camila Marçal, nossa gerente sênior de governança, riscos e controles, responsável pelos temas de riscos operacionais, Enio Lourenço, líder sênior de soluções tecnológicas, pertencente à nossa área do Lighthouse, nosso centro de excelência em tecnologia, e temos o prazer, e também gostaria de agradecer a presença dos nossos clientes, Débora Gomes, gerente de auditoria interna e riscos da Patrimar e Newton de Oliveira, responsável pelo compliance da Mills. Dessa forma, passo a palavra para Fernando Laje, para que ele possa dar prosseguimento à nossa apresentação. Fechou aí? Bom dia, agradeço aí toda a plateia presente, pessoas, todas as pessoas que estão conosco aqui. Estou só ajustando aqui a microfonia, deu certo? Como o Marcelo de Angelo comentou, é um prazer tê-los aqui hoje, bem cedo, né? A KPMG vem fazendo alguns investimentos, buscando aprimorar as nossas técnicas e abordagens para contribuir com a comunidade, né? De executivos que trabalham com as funções de governança, riscos, compliance, auditoria interna, controles internos. E hoje a gente tem aqui algumas informações relacionadas a uma plataforma, que tem condições de apoiar vários de nós, executivos que navegam nessa jornada de GRC, a ganhar eficiência, a buscar uma comunicação mais efetiva e constante com os nossos clientes, né? Que são geralmente os executivos ou áreas que prestamos os serviços. Também com a governança, comitê e conselho. E por que um pouco dessa necessidade de aprimorar um pouco as técnicas, de trazer o componente de automatização e mesmo técnicas com apoio de tecnologia da informação para a execução desses trabalhos? A gente vem aqui numa jornada já muito abordada pela comunidade, com o próprio conceito do IA, o Instituto dos Auditores Internos, sobre as três linhas. A gente tem como primeira linha as áreas de negócio, né? Acho que boa parte da plateia aqui presente hoje já conhece essa conceituação, mas como tem alguns outros inscritos hoje que não necessariamente atuam nessas funções, cabe a gente aqui fazer uma certa homogeneização em termos de conceitos e conteúdos. Então, nessa visão, onde a gente tem a primeira linha, as áreas de negócio dentro de uma organização. Segunda linha, normalmente uma área que dá apoio a essas áreas de negócio. Segunda linha, a gente vê muitas pessoas que navegam nas funções de riscos, controles internos e às vezes de compliance. E na última linha, terceira linha, a chamada Auditoria Interna, já atuando de forma mais independente, também contribuindo para poder fazer análises que buscam a melhoria de processos, a minimização e mitigação de riscos no nível operacional, no nível estratégico, e dar apoio aos órgãos de conselho, comitês, que têm a responsabilidade de fazer uma supervisão e monitoramento, né? Não só do negócio, mas também dos riscos que estão no dia a dia das organizações. Então, a gente, de certa forma, vê um pronunciamento do IA, já em 2020, uma certa atualização desse conceito, onde ela versa na necessidade de ter uma integração entre esses diversos agentes de governança. A Auditoria Interna não necessariamente tem que ficar de forma isolada dentro da organização, ela, claro, tem que ter a sua independência, mas ela precisa estar conectada e integrada. E essa ferramenta, vocês vão ver ao longo da apresentação, ela permite também ter uma integração, sobretudo em termos de conteúdo, né? Os chamados riscos e controles, seja num nível estratégico ou num nível operacional, numa abertura por processos e subprocessos, é uma ferramenta que permite a esses agentes utilizar esse conteúdo de forma integrada, e claro, cada agente aí, no seu papel específico, de avaliação com um objetivo específico, seja de contribuir com a melhoria, ajudar na implementação de controles, e a auditoria de uma forma mais independente, analisando a qualidade e eficiência desses controles e da exposição de riscos na empresa. A gente vem também com uma velocidade de eventos, basicamente a gente hoje, com o advento da tecnologia, da informação, nos últimos 10 anos, a gente buscar aí o que a gente tinha de tecnologia embutida nos negócios e com a aceleração aí dos smartphones, das mídias sociais, e agora do advento aí da inteligência artificial, a gente vê o dia a dia de eventos e fatores que podem impactar a uma organização e representar riscos à estratégia ou às operações, sendo muito frequentes e cada vez mais velozes, e muitas vezes a capacidade da empresa em reagir a esses eventos, a esses fatores, ela é mais lenta. Então, necessidade de ter uma ferramenta que permita uma certa gestão desse conhecimento, desse conteúdo, em algum momento até de capturar esses eventos e sinalizar para os gestores que devem avaliar os impactos desses eventos, é importante contar aí com o apoio de tecnologia. Nesse primeiro momento, a gente vai apresentar uma ferramenta que cobre parte dessa necessidade, dessa agenda das funções de RC, mas a gente vem, assim como a comunidade, nossos clientes e o mercado trabalhando em outras metodologias e outras automações que permitirão as empresas navegar de uma forma mais conectada e integrada e uso cada vez maior de inteligência e análise de dados. Então, não sendo exaustivo, aqui a gente tem algumas tendências do que a gente tem discutido nessa comunidade, a metodologia ágil, não só para desenvolvimento de software, mas também uma metodologia ágil para execução e abordagem das análises, seja de auditoria interna, gestão de riscos ou controles internos e compliance, uso de data analytics, automação de processos, e em algum momento também fazer análises com uso de scripts e os chamados indicadores que processam informações já extraídas de forma automatizada, os chamados ERPs e outros sistemas e que possam trazer insights no dia a dia para esses executivos das funções de RC, bem como para as áreas de negócio, a chamada primeira linha, diretoria executiva, para poder fazer a gestão dos riscos e do próprio processo e das áreas que estão sob as suas responsabilidades. Então, por hora, a minha fala hoje seria mais essa introdução, agradeço muito a presença de vocês, espero que a gente possa atender aí os objetivos propostos e que vocês tenham uma boa aula aí, uma boa apresentação dos nossos executivos. Obrigado, um abraço, passo aí a palavra de novo aí para a continuidade. Legal, Laje, excelente introdução, DeAngelo também, bom pessoal, bom dia, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre essa ferramenta, então eu vou começar compartilhando um pouquinho aqui a minha tela para que vocês possam ver dentro desses dois módulos que nós temos hoje aqui dentro do KPMG Risk Outgen Sox Tool, o módulo estratégico, tá, ou seja, o módulo que endereça os riscos corporativos e os riscos estratégicos. Então, vamos lá. Bom, maravilha. Essa é a carinha inicial da nossa ferramenta, tá, só para mostrar um pouquinho para vocês, e clicando aqui no módulo estratégico, a gente consegue acessar esse módulo que vai tratar dos riscos corporativos, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais algumas das funcionalidades que a gente tem dentro dessa função aqui de gestão de riscos que eu costumo falar que é onde a mágica acontece, né, onde a gente tem todas as informações e toda a digitalização do processo de gestão de riscos. Bom, para começar, o nosso processo de gestão de riscos, ele é incluído aqui na ferramenta por meio de ciclos, tá, e aqui dentro dos ciclos é justamente onde a gente consegue ter, inclusive, revisões da matriz. E aí eu vou selecionar um ciclo para que eu possa mostrar um pouquinho mais para vocês das funcionalidades. E para começar, a primeira funcionalidade, e acho que um dos grandes diferenciais que a gente tem aqui dentro do CRAST, do módulo estratégico, é o próprio cálculo do apetite a risco. Tá, então hoje a ferramenta, ela conta com a metodologia da KPMG para cálculo de apetite, e a nossa metodologia, como vocês conseguem ver aqui do lado esquerdo, ela conta tanto com uma análise quantitativa, onde nessa análise nós olhamos para quatro exercícios e para diversos índices financeiros, para que a gente possa chegar num indicador e chegar num resultado quantitativo, só que não adianta olharmos puramente para essa visão financeira. Então, a gente também precisa olhar para alguns aspectos que são qualitativos. Por quê? Quanto mais robusto é o nosso ambiente de controle, maior o nosso apetite a riscos, porque nós temos mais mecanismos para conseguir reduzir ou detectar algum risco e, obviamente, responder a esse risco de forma tempestiva. Então, por isso, a gente faz algumas análises que são qualitativas e que estão aqui, que estão relacionadas à volatilidade e variação dos índices financeiros, à estrutura de capital das organizações, ao ambiente de controle interno, onde a gente usa como base o COSO, à avaliação de informações de reputação e informações de compliance também. Cada uma dessas estruturas aqui, cada um desses aspectos ele é pontuado, essa pontuação vai de 1 a 5 e, no final, a gente chega numa nota. E essa nota, olhando para uma tabela de confiança, ela traz um multiplicador que pode, de acordo, obviamente, com o nível de maturidade que vai ser apurado, bonificar aquele resultado quantitativo trazendo um valor final de apetite aqui para a gente. E o que é interessante aqui, a gente usa essa informação de apetite principalmente dentro da nossa régua de impacto, porque quando a gente olha para a nossa régua de impacto, a gente vai ter um vetor financeiro e a gente precisa ter uma referência para saber se o nosso risco ele é alto ou se o nosso risco ele é baixo. E aí a gente consegue usar essa informação de apetite já dentro da régua, quando a gente ainda está naquela etapa de contexto, estabelecendo as premissas para estruturar aqui o nosso processo e as ferramentas de avaliação dos nossos riscos. Bom, e aí a gente entra no processo de gestão de riscos em si. E aí tendo como primeira etapa desse processo o cadastro dos riscos e dos fatores de risco. E aí eu já trago mais um dos diferenciais aqui da nossa ferramenta, que é uma grande biblioteca de riscos. Então, de acordo com o setor de atuação da empresa cadastrada, a ferramenta ela já traz uma biblioteca, obviamente considerando riscos que são gerais, que são inerentes a qualquer negócio, mas alguns outros riscos que são específicos daquele setor e daquela indústria. Nesse momento, a gente tem a possibilidade de fazer a seleção desses fatores, mesmo sendo uma biblioteca bastante extensa, ainda que o fator de risco ou o risco não esteja contemplado aqui na biblioteca, a gente tem a possibilidade de cadastrar um fator de risco específico, tá? E é muito simples, a gente cadastra aqui selecionando essa opção e a gente associa esse risco a fatores de risco. Bom, e depois que nós temos essa seleção finalizada, a gente entra na etapa de avaliação dos riscos. E aqui não tem muito segredo, mas a gente consegue fazer tanto a avaliação de impacto quanto de probabilidade para cada um dos fatores de risco. Cada um dos fatores de risco também vão ter respostas específicas, né? Então, essas respostas podem estar relacionadas a evitar, a transferir, a mitigar ou aceitar, onde a gente também consegue selecionar esses riscos como os prioritários. e no final da avaliação dos fatores de risco, a gente tem o nosso mapa de calor, tá? Então, aqui a gente tem aquela visão tanto de impacto quanto de probabilidade e a alocação dos riscos dentro desse mapa de calor. E, na sequência, a gente segue para uma visão residual, que é onde para cada um dos fatores de risco, a gente já passa a considerar os controles existentes, tá? Então, clicando aqui, a gente consegue cadastrar os nossos controles, consegue também associar planos de ação juntamente com prazos, juntamente com responsáveis, para que a ferramenta possa fazer follow-ups automáticos junto às pessoas que são responsáveis pelos planos de ação, e também, nesse momento, a gente já consegue associar os donos dos riscos aqui e o status desse risco. E depois de ter, obviamente, a nossa avaliação residual, já considerando os nossos controles implementados e efetivos, a ferramenta traz um novo mapa de calor, agora com a plotagem dos riscos nessa visão residual, tá? E aí, com isso, acho que eu consigo fechar as principais funcionalidades que nós temos aqui na ferramenta e passar para o nosso dashboard. E o nosso dashboard, hoje, ele está em Power BI e ele é bastante interessante, porque ele traz uma visão bastante executiva, onde a gente consegue visualizar os nossos riscos, quantos fatores de riscos hoje existem aqui dentro da ferramenta cadastrados e quantos controles. E aqui embaixo a gente consegue ter uma visão um pouco mais detalhada, tá? Tanto por criticidade de risco, e aí a própria ferramenta, ela permite filtrar essa informação, então se eu quiser visualizar, por exemplo, esses 11 riscos críticos, eu seleciono e o dashboard ele é atualizado para que eu tenha a visão dos 11 riscos, também consigo ter uma visão de riscos prioritários, consigo ter a visão de fatores de riscos por meio das respostas que são alocadas, então hoje eu consigo ver que dos 81 fatores de riscos, 54 tem resposta mitigar, tá? E é uma análise bastante gerencial e bastante interessante, assim como eu também consigo ver os controles mapeados e a efetividade desses controles aqui embaixo ou se são controles ainda não avaliados, tá? Também consigo ter um monitoramento aqui por planos de ação, tá? Tanto por status quanto por aging, aqui embaixo eu consigo considerar o aging de vencimento dos planos de ação e ter um filtro também para que eu tenha uma visão dos nossos planos de ação por prazo, tá? E aí só para ter uma visão também gráfica das informações de riscos, a gente consegue ter uma comparação aqui no dashboard dos riscos inerentes com os riscos residuais e essa visão ela é bastante importante e interessante que ela traz a movimentação do risco considerando os nossos controles, aqui eu também consigo filtrar, eu posso selecionar aqui por exemplo os três riscos residuais que ainda constam no campo mais crítico e ter o detalhamento desses riscos aqui embaixo, tá? E por fim, né, consigo ter uma visão específica de planos de ação como por aging, por dono de risco, enfim, por status, todas as informações que hoje estão dentro da ferramenta eu consigo filtrar aqui e ter uma visão bastante executiva e por fim eu consigo ter um drill tree, né, ter uma, um detalhamento desses riscos onde clicando aqui eu consigo abrir cada uma das informações cadastradas e ter uma visão de como esses riscos estão sendo endereçados. Bom, e com isso eu finalizo a apresentação do módulo estratégico e passo a palavra para a Camila para que ela possa apresentar o módulo operacional para vocês. Muito obrigada, Thais. Pessoal, prazer em conhecê-los mesmo que virtualmente. Eu sou a Camila Marçal, vou apresentar aqui para vocês o nosso módulo operacional voltado muito para a parte de auditoria interna e da SOX. Então, aqui dentro da nossa plataforma do KPMG Risk Audit NSOX Tool nós temos esses dois módulos. Sei que a telinha está carregando aí para vocês. Temos o estratégico já passado pela Thais e agora o operacional. Dentro do operacional vocês vão observar que aqui em cima a gente tem alguns módulos de execução. O primeiro deles é a parte de cadastro onde a gente vai cadastrar todos os processos da empresa temos a biblioteca de riscos temos a biblioteca de controles e aqui como no módulo estratégico a gente pode criar uma biblioteca personalizada então o diferencial da plataforma é que ela já traz uma biblioteca pré-populada com questões de riscos e títulos de controles já identificados por um determinado processo e subprocesso mas você também pode criar a sua própria biblioteca e ela fica exclusivamente no seu ambiente ela não é compartilhada. Na parte de cadastro é o setup então é a parte acho que mais importante do trabalho porque você vai utilizar de todos esses insumos para cadastrar o trabalho como um todo. Indo para a parte da execução aqui ao ter atrelado ao seu nome as empresas que você vai trabalhar você vai selecionar qual que é esse CNPJ qual que é o tipo de trabalho e qual que é o ciclo a ser desenvolvido. Aqui no nosso exemplo a gente vai falar do ciclo de compras da unidade de Ribeirão Preto onde na parte de ciclos a gente consegue determinar e dizer para a plataforma como você quer trabalhar na sua auditoria interna. Você quer fazer talvez ciclos por um tipo de processo como é o caso de compras você quer criar um ciclo pelo plano de auditoria separado por primeiro semestre segundo semestre uma auditoria extra então o ciclo é como se fossem o conjunto ali de atividades para esse tema que você vai usufruir aqui na nossa plataforma eu enxergo ela muito como algo com agilidade com organização com transparência porque vocês vão ver que ele vai passando por toda a metodologia por todos os passos que o auditor precisa executar a sua atividade primeiro deles então já disse ali qual que é o ciclo que eu vou executar qual que é o processo que eu vou executar a gente já selecionou aqui previamente a parte de compras indiretas e ao selecionar esse tema você coloca informações complementares o que que seria isso? Atrelar talvez já as contas contábeis atrelar os riscos desse processo porque o auditor ele tem que ter o seu plano o seu trabalho baseado em riscos então a plataforma ela já traz ali um pool de riscos que podem acontecer no processo e você pode cadastrar outros mas o seu direcionador ele é sempre o risco então a gente já vai ali no que de fato importa para o auditor o que importa para a companhia o que traz o valor é você fazer uma auditoria baseada em riscos e dentro desses riscos a gente já começa aqui a enxergar a parte da nossa matriz que temos tanto o impacto como a probabilidade isso o auditor ao fazer as suas considerações ele classifica como que ficou esse risco operacional e atrela os seus controles para essa demonstração a gente já tem cadastrado aqui um controle mas se você cadastrasse ele do zero a visualização na plataforma ele já traz alguns campos que precisam ser populados como o título do controle a sua frequência a sua descrição as suas características dizendo isso e até selecionando ali a parte das amostras o bacana é que a plataforma depois que você definiu qual que é esse controle ele abre uma segunda aba que seriam os testes e aí temos aqui os testes de desenho e de efetividade muito conhecido pelos auditores para quando a gente fizer o preenchimento dele ele também traz essas características que são necessárias qual que é o período do teste quem que executou qual que é o prazo de conclusão e aí aqui vem um diferencial coloquei aqui que está na responsabilidade do Enio fazer esse teste até dia 25 do 8 e ele tem um lembrete então a plataforma vai lembrar com cinco dias de antecedência que esse profissional precisa fazer esse tipo de teste não precisa de você cadastrar ali essa cobrança a própria plataforma vai fazer isso para você temos os nossos passos de teste as amostras um campo para você colocar o WP do teste e um item super importante também diferencial atrelar a solicitação de documentos que a gente sabe que talvez é um pesadelo para o auditor ter que fazer toda aquela lista de documentação fazer follow up ficar cobrando essa documentação então dentro aqui da plataforma a partir do momento que você cadastra um documento ele também tem um lembrete automático você também pode ativar para que faça um FUP automático dessa documentação e a plataforma ela tem algumas configurações algumas parametrizações por trás de mudar o status da documentação então ele sempre inicia como pendente dentro do prazo e depois ele pode ir atualizando automaticamente em análise recebido parcialmente ou recebido então fica um diferencial para quando a gente executar os nossos testes ter ali para quem que foi e a cobrança se tornar automática voltando ainda aqui na nossa parte dos nossos controles como eu comentei esse já está pré-populado temos o teste de desenho de efetividade e o bacana é ao fazer a efetividade e você vai dizer aqui quais são os passos como que ficou o resultado de cada um dos testes no fim quando você determina se aquela auditoria ela passou ou não se esse teste aqui ele foi efetivo ou não ele te pergunta no fim bacana mas vai ser um ponto de auditoria se não for um ponto de auditoria e o teste saiu como inefetivo justifique é um ponto de auditoria bacana já começa a me dizer o seu critério a sua condição a sua causa e a classificação do ponto por fim fechando aqui a parte dentro da plataforma a gente tem também a etapa do plano de ação levantado o ponto de auditoria a gente tem a resposta da área de negócio e os planos de ação vão ser incluídos aqui na plataforma também pra gente fazer o nosso monitoramento e ele também faz o FUP automático então essa questão como eu comentei da organização de você concentrar todas as informações dentro de uma mesma plataforma tem isso transparente pra todos os envolvidos agiliza e facilita a vida do auditor bem como a gente tem ali no módulo estratégico pro operacional a gente também tem uma visualização em Power BI e aqui a montagem dessa visualização ela vem desde uma aba executiva onde eu consigo demonstrar de uma forma geral os meus riscos as minhas classificações quantidade de plano de ação de uma forma mais sumarizada temos também a parte da matriz de riscos e controles onde tem aquela plotagem dos riscos no impacto e na probabilidade super interativo aqui como a Thais até mesmo demonstrou ao clicar em uma informação todo o Power BI ele se ajusta pra gente ter essa visibilidade temos filtros adicionais aqui do lado superior podemos usar isso como um momento de status de documentação então todas essas informações que a gente vem coletando e estão registradas na plataforma depois o arquivo base pra criar esse Power BI traz todas as soluções e a gente não precisa ficar montando tantos status toda semana ou todo mês ou até mesmo reportes pra diretoria com esse Power BI a gente tem a visualização como um todo resultado dos planos de ação e pra encerrar aqui a minha participação o famoso Drill Tree que a gente gosta bastante de utilizar porque ele vai abrindo pelo total de riscos quantos são significativos críticos dentro deles quais são os processos envolvidos quais são os subprocessos e assim por diante então fica algo muito mais dinâmico e bacana pra gente fazer a nossa auditoria agradeço vocês pela atenção até aqui vou passar a minha palavra agora para o Enio que vai contar um pouquinho ali da parte técnica da plataforma Obrigado Camila então a plataforma Crash ela foi desenvolvida pelo nosso centro de excelência em tecnologia Lighthouse então ela foi desenvolvida com base em tecnologia Microsoft framework Microsoft ela possui um layout responsivo que pode ser acessado por qualquer dispositivo mobile e na verdade ela também pode ser acessado por qualquer browser então o Chrome e Edge então não tem nenhum tipo de problema em termos de segurança a plataforma está hospedada num provedor de infraestrutura local com certificação Tier 3 sendo que esses servidores hoje eles estão hospedados no Brasil então ou seja não tem qualquer tipo de transferência de dados internacionais que isso tem sido um dos requisitos aqui de alguns clientes né para que não seja enviado os dados para fora do Brasil a plataforma ela conta com uma comunicação segura por meio de certificados digitais os acessos na plataforma hoje é realizado por meio de usuário e senha e duplo fator de autenticação ou seja é enviado um token para o usuário para que ele possa se conectar na plataforma então a plataforma hoje ela passou por um processo bem rigoroso aqui da KPMG de homologação seguindo aqui os padrões globais da KPMG ela passou por um processo de avaliação da nossa área de segurança e de cibersegurança bem como a nossa área de privacidade de dados então aqui a plataforma ela tem um grande nível de segurança e em termos de suporte e manutenção é tudo feito aqui pelo nosso time local aqui do Lighthouse então tem essa flexibilidade caso o cliente necessite ou não de uma nova customização passar aqui a palavra para o Marcelo Enel muito obrigado também queria agradecer ao Laje pela primeira apresentação a Thais falando um pouquinho do módulo estratégico a Camila também falando um pouquinho do módulo operacional talvez destacando a apresentação dos dashboards que de fato tem sido um ponto positivo e um feedback positivo que a gente tem recebido da maioria dos nossos clientes tem gostado bastante principalmente dessa funcionalidade da plataforma dando sequência ao nosso evento eu gostaria novamente de agradecer a Débora pela participação ao Newton pela participação é um imenso prazer tê-los não somente como nossos clientes mas também agradecê-los por estarem aqui presentes conosco hoje eu vou habilitar aqui a câmera da Débora e vou habilitar a câmera do Newton acho que todos estamos aqui agora e eu gostaria de iniciar Débora e Newton pedindo pra vocês falarem um pouquinho de vocês e um pouquinho tanto da Patrimar como da Milson Bom eu sou a Débora sou gerente de Auditoria e Riscos aqui no Grupo Patrimar tenho aproximadamente 10 a 11 anos que eu atuo na área de Auditoria entre Auditoria Interna e Auditoria Externa trabalhei em Big Four também então eu vim pra Patrimar aproximadamente há dois anos com a missão aqui da gente implantar a área de Auditoria Interna dentro do grupo o Grupo Patrimar falando um pouquinho aqui da empresa a gente tem duas empresas aqui dentro do grupo que são as empresas principais que é a Patrimar Engenharia ela desenvolve projetos residenciais e comerciais de alto padrão alto luxo a gente possui imóveis daqui na região de Belo Horizonte Campinas Rio de Janeiro a qualidade e a versalidade dos projetos são diferencial da Patrimar até porque ela é um empreendimento aqui de muito alto padrão considerada aqui no nosso mercado e a Novo Lar ela atua com vendas de imóveis de médio padrão pra classe média e pra classe popular aqui em Minas a gente também tem a atuação no Rio Saubaté e interior de São Paulo então assim contextualizando um pouquinho aqui da empresa o grupo tem 60 anos de mercado esse ano a gente está completando nossos 60 anos aqui no mercado de atuação e já tem um tempinho que a gente a alta gestão vem se preocupando com assuntos mais voltados pra governança pra gestão de risco complice então aproximadamente há uns 3 anos atrás a gente começou com a área de auditoria interna tivemos algumas idas e vindas aqui e há 2 anos eu entrei aqui no setor pra gente poder traçar esse caminho junto com a alta gestão e assim está sendo muito desafiador mas muito interessante todo o trabalho que a gente vem fazendo aqui na parte de gestão de risco sempre trazendo mais qualidade mais valor pra companhia como um todo então só contextualizando um pouquinho aqui pra vocês a nossa situação tá joia bom seguindo aí bom prazer bom dia a todos é um prazer estar aqui com vocês hoje obrigado KPMG pelo convite tá meu nome é Newton eu tenho mais de 18 anos de experiência nessas áreas de governança gestão de riscos auditoria interna controles internos tá já fui de Big 4 também minha vivência foi em empresa de auditoria e consultoria tá já tive a oportunidade de trabalhar na KPMG foi um baita um prazer né e pois bem eu estou na estou na Mills há um ano e meio um pouco mais de um ano e meio tá a Mills é uma uma empresa com 71 anos tá hoje eu sou coordenador de gestão de riscos e controles internos da companhia entrei aí com a missão de cuidar da auditoria a gente estruturou ali a auditoria e passou ela pra um outro colaborador e hoje eu estou responsável pela área de gestão de riscos e controles internos tá a Mills é uma empresa de 71 anos de capital aberto novo mercado né ela é líder no mercado de locação de plataformas elevatórias formas de escoramentos e agora com um novo negócio de pesados na companhia né a a companhia tem a área de de compliance como um todo a gente chama a área de compliance né muito forte ética é um valor que a gente não negocia né é um valor bem bem firme aqui na companhia tá no último é uma empresa grande com mais de 1.500 funcionários tá no último faturamento aí teve 1.2 bi né 512 de ebidá e um lucro de 216 milhões então é uma empresa bem sólida no mercado e a gente cada vez mais busca fortalecer essa governança aí Newton obrigado Débora obrigado Débora vou voltar para você tá tem uma pergunta aqui que eu gostaria que se possível você compartilhasse um pouquinho da sua experiência com o pessoal sobre o que motivou a Patrimar a iniciar essa jornada de automatização da gestão de riscos então como eu comentei né a gente vem crescendo muito ao longo dos anos esse ano a gente está completando aí 60 anos de história né do grupo Patrimar que é bastante tempo e logicamente a gente vem trabalhando e melhorando continuamente a nossa governança né a governança corporativa a eficiência operacional dos processos a gente vem ganhando mais competitividade no mercado né lançamos no ano passado empreendimentos de alto luxo no Rio foi um grande sucesso e logicamente esse crescimento todo do grupo né faz com que a gente busque cada vez mais e a liderança também é uma liderança muito forte em relação a isso né da gente buscar cada vez mais melhor governança melhoria nas informações da companhia para tomada de decisão a gente também tem uma preocupação muito grande na questão de imagem reputação do grupo a gestão de riscos ela contribui muito também aqui para o nosso planejamento estratégico redução de surpresas e incertezas traz mais valor para a organização como um todo né a partir do momento que você tem os riscos mapeados e você consegue avaliar o que que o que que a gente vai mitigar o que que a gente vai aceitar o que que a gente vai eliminar o que nós vamos compartilhar de risco a gente consegue traçar melhor o nosso planejamento estratégico para a companhia traz mais segurança na parte de dados mesmo confiabilidade então assim a organização e a alta gestão tem preocupado cada vez mais com essas questões voltadas para a parte de governança para a parte de risco isso fez com que a gente investisse mais na parte de tanto na parte de auditoria interna quanto na parte de controles internos e quanto na parte de gestão de riscos então assim nos últimos anos a gente tem trabalhado incessivamente para que a gente tenha mais a nossa mais gestão da nossa matriz de riscos né embora o setor de auditoria ele é um setor o setor de auditoria interna em riscos é um setor novo aqui para a companhia né a gente tem aproximadamente dois anos mas anteriormente a gente tinha aqui uma área de qualidade que trabalhava nessa parte de riscos e logicamente cada vez mais a gente vem aprofundando na parte de governança e consequentemente envolve riscos testes de controle avaliação do ambiente e a ideia disso tudo é agregar valor para a companhia né então a gente agrega valor em todos os sentidos mitigando os riscos existentes aqui tanto dos processos operacionais quanto mais no nível de gestão também que é essencial aí para para a companhia imagem reputação e por aí vai excelente Debra obrigado Nilton vou passar a bola para você tá é a gente queria entender um pouquinho a gente está nessa jornada aqui com você há algum tempo né e obviamente a gente vai falar um pouquinho talvez na próxima pergunta sobre desafios mas antes de falar sobre os desafios queria te perguntar nesses nessa jornada nesses últimos nesse último período no qual aí você fez a implementação da ferramenta e automatização do processo de gestão quais foram alguns dos benefícios que vocês identificaram na Meus ao utilizar a plataforma a joia vamos lá são são vários mas falando de forma sucinta né organização disponibilidade e o tracking das informações né então imaginem vocês que antes a gente nós tínhamos estou com uma colinha aqui pessoal são muitos números nós tínhamos 43 riscos 282 fatores de riscos e 169 controles e 128 planos de ações geridos em uma planilha de Excel e PowerPoint né para fazer as apresentações ali PowerPoint servia de base para as fichas de risco né imaginem fazer a gestão de tudo isso fazendo das palavras da Débora a minha como o processo está se tornando robusto e está ficando interessante está ficando grande o trabalho de gestão de riscos ainda bem né nós optamos pela adoção dessa ferramenta que tem ajudado bastante então isso a gente nós evoluímos o processo hoje temos 49 riscos 340 fatores de riscos 276 fatores controles internos e 137 planos de ações geridos por uma planilha de Excel acho que não seria o melhor melhor caminho e por isso que a gente adotou a ferramenta então assim o então o benefício a gente teve e muito na organização no dia a dia quando a gente vai discutir com o owner a gente abre a ferramenta apresenta para o owner a ferramenta mostra para ele mostra que a gente está ali para apoiá-lo olha os riscos que você responde são esses aqui envia a ficha de risco quando a gente vai fazer a revisão nós temos uma revisão semestral da gestão de risco e quando a gente faz esse trabalho nós enviamos um e-mail de abertura entra na ferramenta e dispara todas as fichas de riscos para todos os owners que ali estão cadastrados então isso tem um ganho uma agilidade absurda na apresentação do board a gente utiliza o próprio o próprio crast para mostrar para o board os riscos residuais riscos inerentes na hora de montar um powerpoint a gente simplesmente copia e cola ali da ferramenta joga na joga na apresentação e já está ali tudo pronto a gente não precisa ficar buscando muita informação então esses são os benefícios que a gente tem identificado com a ferramenta legal Newton eu vou continuar com você aqui porque tem um ponto talvez que está linkado está conectado ao benefício mas e aproveitando também essa pergunta algumas pessoas aqui no chat já fizeram entender um pouquinho do nessa jornada obviamente além dos além de obviamente vocês tiveram benefícios mas não tem não tem caminho fácil então a gente sabe que existem alguns desafios no processo de implementação então talvez entender um pouquinho em que nível vocês estavam de maturidade ali na gestão de riscos no momento que vocês optaram por implementar a ferramenta e quais foram talvez os dois três principais desafios aqui que vocês enfrentaram na organização para passar a fazer a gestão utilizando uma ferramenta versus um modelo bastante tradicional que você comentava usando talvez o Excel PowerPoint enfim tá joia vamos lá em questão de processos a maturidade ela da das questões de gestão de riscos e controles internos ela estava bacana estava crescendo estava se fortalecendo eu entendo que com com a ferramenta fortaleceu ainda mais hoje hoje a gente está bem mais fortalecido mas os desafios é bem o que você falou não existe caminho fácil né Daniel então mundo novo foi apresentado para a gente ah poxa como sobe informação como faz o upload da ferramenta como que funciona o setup então assim eu eu não tive que inventar nenhuma roda eu simplesmente peguei as informações que eu tinha formatei no modelo da KPMG e mandei ao mandar para a KPMG para fazer o setup me retornou um mundo novo explodido no crass com todas as informações e aí o que fazer com todas essas informações então eu chamei bastante vocês da KPMG para me dar um apoio para eu entender as funcionalidades do sistema me debrucei bastante investi bastante tempo no conhecimento da ferramenta então o desafio foi justamente conhecer e me situar na ferramenta passado ali dois, três meses entre setup e conhecimento da ferramenta para ficar fluido a utilização da ferramenta hoje isso não é mais um problema desafio superado legal, Newton e a gente teve uma jornada em conjunto superando talvez em conjunto os desafios acho que talvez você sem dúvida a Débora pode dizer melhor do que nós mas acho que uma característica nossa aqui na KPMG é estar de mão dada com os clientes eu costumo falar para todos que vão existir problemas eu não vou mentir para vocês que nós não teremos problemas mas eu garanto que nós vamos enfrentá-los juntos e vocês sabem que a gente se vocês entram em contato conosco a gente está sempre aí respondendo rápido para tentar minimizar o impacto desses problemas eu queria fazer uma nova pergunta que talvez pedir para Débora você responder primeiro e depois o Newton talvez complementar alguma coisa considerando empresas que independente do nível de maturidade que elas estão em relação à gestão de riscos nesse momento e elas pensam obviamente todo mundo deve em algum momento pensar em fazer automatização da auditoria interna área de riscos compliance porque a gente sabe o esforço que é fazer essa gestão manualmente então que conselhos vocês dariam para essas empresas que gostariam de se aventurar nessa iniciativa mas de certa forma ainda tem algum receio não sabem bem por onde começar bom como o Newton comentou e comentou muito bem fazer gestão de riscos na planilha de Excel pessoal é muito complicado porque você tem lá os riscos as ações mitigatórias os controles e tem os pontos de recomendação que são os planos de ação então assim como que você consegue ter tudo isso vinculado numa planilha de Excel talvez no início quando você ainda está aprendendo até ganhar um pouquinho de maturidade a planilha de Excel ainda te ajude mas ela começa a embolar porque a gente vai ter vários planos de ação ainda mais quando a gente começa a implementar a parte de gestão de riscos na companhia a gente tem mais planos de ação do que controle a gente começa a perceber que a gente acha que tem fatores mitigatórios mas quando você vai desenhar os controles aquelas ações que você entendia que poderia estar mitigando o risco eles não existem então fazer isso em uma planilha de Excel é muito complicado então assim um dos principais conselhos que eu dou é envolva a alta administração sabe as pessoas que estão responsáveis ali que estão para ajudar o editor em pé na gestão de riscos demonstre importância mostre para essas pessoas a importância de ter um ambiente consolidado que vocês consigam ter visibilidade das informações e o tão quanto que isso pode agregar de valor para a companhia eu vi que tem até uma pergunta aqui no chat que uma das pessoas acho que foi o Rodrigo que fez como foi o processo de decisão da escolha entre KPMG e outras ferramentas outras soluções aqui no grupo Padrimar eu posso falar um pouquinho sobre isso porque nós contratamos antes de conhecer essa ferramenta da KPMG uma outra ferramenta pessoal assim eu trabalhei eu tinha minha planilha de Excel e tinha outra ferramenta você conseguiu eu consegui usar não consegui a ferramenta era assim extremamente difícil de acessar você entrava em vários lugares não gerava os dashboards que eu precisava não tinha informação que eu precisava ou às vezes tinha muita informação então assim quando eu conhecia a ferramenta da KPMG que é o Crash eu fiquei assim peraí eu acho que a gente está no caminho mais difícil vamos simplificar aqui a nossa parte de gestão de riscos e a automatização desse trabalho e a gente viu que a ferramenta é muito simples de mexer muito fácil de manusear e assim ela traz um valor muito grande para a gente porque todo mundo da equipe consegue manusear de forma rápida de forma simples o que a gente não conseguia com a outra ferramenta então assim com a outra ferramenta a gente estava lá fingindo que estava compilando as informações na outra e fazendo a nossa planilha de Excel em paralelo e aí quando eu queria uma informação eu não sabia se a informação atualizada estava na planilha de Excel ou estava na ferramenta e aí a gente ficava nessa loucura quando as meninas concluíam o teste aqui de controle né e eu tinha que ficar perguntando gente está concluído pode entrar para revisar porque a outra ferramenta ela não mandava nenhuma alerta falando que o teste foi concluído está disponível para eu revisar então assim às vezes a gente às vezes a gente precisa de uma coisa mais simples fácil de utilizar para a gente poder ter a visão do todo e a gente percebeu muito valor quando a gente teve contato aí com o Marcelo com o pessoal da KPMG inclusive quando fizemos o trabalho inicial da nossa da nossa da identificação dos riscos estratégicos aqui dentro da companhia a gente teve muito auxílio da consultoria mesmo da KPMG a equipe de advisory sempre esteve muito presente com a gente nos auxiliando no trabalho e agora que a gente está fazendo a implantação da ferramenta a equipe da KPMG também sempre muito solícida então assim o que eu mais falo de benefício é a simplicidade da ferramenta é a facilidade de vocês terem informação consolidada de gerar os relatórios que efetivamente a gente precisa quais riscos eu tenho quais controles que mitigam os meus riscos meu controle é efetivo não é efetivo quais são os planos de ação que eu tenho então essas informações são essenciais para qualquer gestão de riscos e elas precisam estar consolidadas de fácil acesso e disponível para que a gente consiga fazer esse trabalho e uma coisa que o Newton comentou também que é bem interessante é simplesmente você ter a gestão de riscos numa ferramenta amanhã eu vou para uma reunião do comitê de auditoria eu vou dar um print no meu status da minha ferramenta atual e vou levar para o meu comitê eu não tenho que ficar atualizando planilha de Excel não tenho que ficar atualizando nada eu tenho um retrato atual do meu cenário ali na ferramenta que eu posso compartilhar numa reunião de comitê ou às vezes nem preparar material eu simplesmente abro a ferramenta e tenho as informações e assim como na reunião do conselho de administração tem algumas reuniões aqui do conselho que nós auditoria interna e riscos somos chamados para para apresentar alguma questão do trabalho e a parte de gestão de riscos está sendo ultimamente muita pauta dessas reuniões de conselho então a tendência é essa cada vez mais a gente tem essa informação visível fácil de acesso e mostrando também para os conselheiros aqui da companhia muito obrigado Debra Newton vai lá vamos lá então só pegando só pegando a sequência da Debra que respondeu a pergunta do Rodrigo passo das palavras dela as minhas porque nós avaliamos N ferramentas eu já tinha avaliado na outra empresa que eu estava então eu já tinha um conhecimento de outras ferramentas e a gente entendeu que o Crast justamente entrega o que a gente precisa sem muita frescura é fácil de trabalhar é fácil de conduzir os planos então sim essa foi a decisão de escolha pelo Crast viu Rodrigo então vamos lá respondendo a pergunta que você fez meu caro DeAngelo os conselhos os conselhos para quem deseja automatizar o processo se estruturem de uma forma simples de uma forma sucinta de uma forma objetiva obviamente alinhando com os objetivos da companhia e obviamente metodologia o COS que nos suporta nesse processo de evolução numa implantação não precisa ter um controle da NASA não precisa ser um não precisa ser um controle robusto uma planilha de Excel pode até atender no primeiro momento agora ao passo que for se estruturando for ficando robusto pensem também em deixar robusto o processo como um todo a gente justamente vende para o nosso cliente interno que o processo dele seja robusto que ele tenha os controles internos adequados e tudo mais ferramentas adequadas para trabalhar poxa não pode ser casa de ferreiros peito de pau a gente também tem que cuidar a nossa governança ali em gestão de riscos e controles internos e auditoria também tá então esse é o conselho que eu tenho para vocês pessoal Débora Newton queria agradecer agradecer o depoimento também a gente fica bastante feliz em poder apoiá-los eu tenho uma última uma última pergunta a gente já está aqui quase no final aqui temos dois minutos antes de fazer essa pergunta eu só queria comentar no privado aqui tem algumas alguns participantes me questionando sobre o custo da ferramenta obviamente num evento como esse a gente não comenta sobre a parte comercial mas posso dizer para vocês que o crash tem um custo bastante bastante atrativo tá e comparado aos nossos competidores é um custo mais mais baixo mais em conta é uma uma estratégia comercial da KPMG de aproximação com os nossos clientes nas áreas de gestão de riscos auditor interno e compliance então quem tiver interesse obviamente a gente está à disposição para fazer uma apresentação mais detalhada e falar da sua específica de cada cliente após o evento bom como último último tema eu gostaria de pedir tanto para Débora como para o Newton darem suas considerações finais ou seja fazer aqui um fechamento e já de antemão agradecendo novamente a disponibilidade de vocês em nos apoiar e participar desse evento tão importante para nós vamos lá a gente que agradece viu Marcelo acho que o contato que a gente tem tido aí junto com a ferramenta tem sido essencial para a evolução dos nossos trabalhos aqui internos então a gente que agradece muito só fazendo as considerações finais aqui para quem está se estruturando na parte de gestão de riscos o meu principal conselho é primeiro avalia a metodologia igual o Newton comentou a gente tem um curso que é essencial avalia a estrutura de equipe será que vocês não precisam de uma consultoria para iniciar auxiliar no primeiro momento esse trabalho de gestão de riscos ou não então avalie primeiro a estrutura da equipe para ver se essa estrutura consegue absorver esse trabalho porque não é um trabalho simples é um trabalho que demanda tempo que demanda dedicação é um trabalho de formiguinha os processos mudam então o controle muda então é uma coisa que é todo ano a gente tem que estar atualizando todo momento a gente tem que estar junto com o owner fazendo os entendimentos avaliando-se num processo de mudança a gente também está conseguindo mitigar o risco e às vezes repassar esse recado de primeiro momento para a companhia até a empresa ter essa conscientização da gestão de riscos é um pouco difícil é um trabalho mesmo de formiguinha que demanda tempo dedicação capacitação alinhamento com a liderança com os gestores então todas essas chaves precisam estar interligadas aqui ao longo desse trabalho elabore um planejamento o que a gente vai fazer ao longo do ano quais são as áreas que a gente vai atacar porque se a gente não tiver um bom planejamento a gente às vezes se perde então foque em alguma coisa vamos iniciar a gestão de riscos pelos riscos estratégicos da companhia que são os riscos mais no nível mais elevado e depois a gente vai descendo para os riscos operacionais montem um planejamento quando eu iniciar os riscos operacionais quais são as áreas que eu vou atacar primeiro eu vou atacar no nível de processo eu vou atacar mais voltado para a parte financeira então comecem a pensar no planejamento como que vai ser essa análise avalia a estrutura será que na minha equipe eu tenho pessoas o suficiente para fazer esse trabalho por exemplo quando eu tiver um controle automatizado como que eu vou fazer para testar eu tenho alguém capacitado que consiga me auxiliar nesse trabalho também então assim essas perguntas são essenciais essas provocações são essenciais para que a gente consiga se organizar e planejar o trabalho porque basicamente se você fez um bom planejamento dificilmente a execução vai ser uma execução assim ruim a gente pode ter algumas idas e vindas a gente pode conhecer uma coisa nova que a gente fazer novas descobertas coisas que a gente não sabia antes mas dificilmente a gente vai fugir muito da rota então um planejamento um bom planejamento alinhado com as expectativas da alta gestão e com o planejamento estratégico da companhia são essenciais para que a gente consiga fazer esse trabalho porque quando você alinha com a alta gestão com o planejamento estratégico da companhia e você vai começa a fazer esse trabalho de formidinha nas áreas aqui é muito mais fácil porque as pessoas já estão com pelo menos um pouco de engajamento para te ajudar porque às vezes é difícil conseguir com que as pessoas também dediquem tempo para falar de risco porque elas têm as atividades diárias que acabam competindo ali com a parte de riscos mas é um trabalho essencial que agrega muito valor para a companhia e se está dentro do planejamento estratégico se a liderança está comprando isso então fica muito mais fácil a gente conseguir executar de forma mais efetiva esse trabalho dentro da organização é isso aí valeu Débora Newton vamos lá pessoal eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje de considerações finais continuem na jornada de fortalecer a governança continuem mostrando para o C-Level para o Board a importância de se ter um processo estruturado de gestão de riscos e controles internos ao passo que vocês vão evoluindo mostrem os benefícios que vocês têm fortalecendo uma equipe fortalecendo com ferramentas e não se esqueçam de fortalecer também a primeira linha de defesa façam a disseminação da cultura de riscos e controles internos ali para toda a companhia que com certeza a nossa jornada de gestão de riscos ela fica mais fácil se todo mundo entende ali que eu costumo dizer eu costumo fazer um trabalho de disseminação de cultura de riscos e eu comento todos vocês são gestores de riscos e mostra para eles empodere-os de que eles são os próprios gestores de riscos e que se eles trabalharem direitinho na primeira linha a gente fica um pouco mais tranquilo aqui na segunda ali sempre no apoio a eles nós temos um lema aqui na Mills a gente fala de fazer o básico bem feito façam o básico bem feito a questão que eu brinquei não precisa ter uma gestão de riscos da NASA é fazer o básico bem feito estruturem vão estruturando a Débora falou bem de planejamento planejem bastante para executar um pouquinho menos e quando executar né Débora executar ali de uma forma certeira então é isso pessoal então continuem nessa jornada de fortalecer a governança da companhia de vocês perfeito bom vejo aqui que a gente também não tem mais perguntas novas acredito que tenhamos respondido todas se por acaso venha surgir alguma pergunta nova algum questionamento adicional nosso time está à disposição para conversar com vocês em reuniões individuais apresentar a ferramenta eu queria novamente agradecer ao Fernando Laje a Thaís Mendonça a Camila Marçal a Wênio o difícil chamar de Wênio Lourenço Thaís Mendonça está acostumado no dia a dia a usar os nomes curtos os apelidos a Débora e ao Newton que ao longo da jornada a gente vai cada vez aproximando mais a relação normal a gente vai começando a se conhecer melhor agradecê-los como eu falei é um momento muito especial para nós aqui na KPMG e para os nossos clientes então obrigado por todos que conectaram que ficaram conosco o tempo integral ou alguma parte do evento uma boa semana um bom resto de semana para todos e um grande abraço